Well, guys and girls, e pra quem percebeu que eu estava afastada da mídia e sentiu falta dos meus vídeos, eu venho dar uma satisfação. É, é tipo meio como um desabafo, certo? Nós estamos passando por vários problemas, né? Quem acompanha meu canal já sabe todos os obstáculos que nós enfrentamos, porém agora surgiu um que deu o checkmate, né, em nossa mente, a gente não consegue muito mais raciocinar e nem dormir de preocupação. Por quê? Explico. Dois pontos. Essa casa em que moramos é do tio de Pierre. Quando viemos pra cá, ele disse que nós poderíamos ficar o tempo que quiséssemos, pra sempre até, certo? Porém, ele morreu de covid há uns dois meses atrás, um pouquinho mais, né? Uns dois, três meses atrás. E, imediatamente, a mulher dele vendeu a casa. E temos um mês pra sair daqui. Ou seja, durma com esse barulho, né? Não tem como. Então, por isso que eu tô meio desanimadinha, por isso que os vídeos não estão saindo diariamente, como sempre foi a minha paixão fazê-los, né? Mas, vamos tentar retomar o canal aí, pelo menos pra distrair, enquanto não achamos uma solução, certo? Como tá difícil alugar casa, gente? Vocês não têm noção, né? Ou tem escadas, ou não aceita animais. Mas, eu tenho a Britney, né? Que é a minha filhota. No entanto, eu cuido de dois cachorrinhos de rua. Enquanto eles não são adotados, não vou deixar os bichinhos pra trás também. Não é, né, Vera? Tanta exigência, tanta, você fica com a cabeça quente. A gente já não tem dinheiro pro depósito, não tem dinheiro pro carreto. Vamos nos endividar mais ainda com essa urgência. E as exigências também acabam com o nosso psicológico. É isso aí. Valeu? Tamo junto.